O setor aeroporto é um dos bairros mais charmosos de nossa capital. O local, que ganhou este nome por ter abrigado um pequeno aeroporto logo nos primeiros anos de Goiânia, mistura modernidade e tradição. E foi justamente num local destes, de transição, que surgiu a ideia de se criar um espaço de cultura e arte. A casa antiga está em processo de demolição. Aqui vai ser construído um condomínio vertical. Por isso, o pessoal da construtora criou este espaço, que pode ser usado pelas pessoas enquanto a construção ainda não começa a ser erguida. É o espaço 14 Bis. Já que a gente interfere tanto no desenvolvimento urbano da cidade, a gente acredita que nada melhor do que a gente abordar a esfera do desenvolvimento social. Não tem nada que desenvolve mais a sociedade do que arte e cultura. A gente tem muito essa filosofia. E o espaço 14 Bis nasceu disso. É uma galeria em um espaço diferente. Uma casa antiga em processo de derrubada. Então, a ideia sempre foi usar a arquitetura da casa, da construção já existente e ocupar ela, dando uma outra função. Essa construção perdeu a função, porque ela vai se transformar em um novo empreendimento, que a gente achou que ela ainda poderia contar uma outra história, né? Reexistir com outra função, hoje com uma galeria de arte. E foi esse ar histórico que chamou a atenção deles. Enquanto eu cheguei, o que me fez apaixonar na casa, basicamente, foi esse piso da garagem, que é essa granitina, que inclusive hoje ela está usando, ela já voltou como tendência de novo, a gente já vem em um outro ciclo. Os azulejinhos que a gente tem na cozinha, nos banheiros, cores diferentes, isso me fez apaixonar pela casa, foi os detalhes. Cuidado, amor, onde pisa. Vocês mesmos criaram essa coisa dentro do contexto aqui, cultural, né? Isso, a gente sempre quer colocar poesia em todos os lugares, a gente quer tocar as pessoas de alguma forma. Então, essa poesia num piso assim que acontece aqui, acontece no banheiro, é justamente para dar aquele estralo de reflexão mesmo, para quem for visitar. Olha aqui a característica, outra coisa que a gente observa. Nada de tijolo furado, né? Na época, esses tijolinhos maciços, né? Exatamente, que era a composição de toda a parede e a estrutura da casa. Então, essa parede é estrutural também. É um negócio feito para durar, né? Exatamente. Não tem tijolo furado. Exatamente, e a gente fez a questão de deixar essa parede, que era a sala da casa, né? Esse espaço aqui, por ter esse tipo aqui de... Era uma cozinha? Tinha uma pia ali, dá para ver também. Aqui, exatamente, aqui era a cozinha da casa, exatamente. Aqui a gente tinha a bancada, onde tinha a pia aqui. Tinha um acesso para a área de serviço direto aqui, não tinha essa abertura. A gente abriu para ter uma continuidade, mas a cozinha acontecia aqui. Você vê que eles colocavam azulejo até no teto, né? Isso eu achei incrível, assim, que você tenha um revestimento desse. Tudo, né? O cômodo molhado era tudo revestido. Tudo revestido. Nesse local aqui, é a exposição, uma exposição diferente, né? De fotografias. De quem que é esse trabalho? Esse trabalho é do Rodolfo, é um projeto que se chama Pigmentos Goianos, onde ele faz essa composição. É um projeto bem famoso nacionalmente até. Ele faz essa composição, que ele pega o edifício de Goiânia, fazendo essa composição com uma paleta de cores dele, tirando o fundo, né? Pega o real, tira ali o fundo. Graficamente é maravilhoso, né? Você vê aqui os detalhes, né? Você consegue perceber sem a intervenção urbana ali o detalhe do edifício. O 14 Bis fica na rua 25A, número 226, setor aeroporto. Aberto para visitação todo dia. E aos fins de semana tem até um barzinho no ambiente charmoso. Opção de entretenimento mesmo, é um espaço, né? Para socialização e tudo mais. Então, as pessoas aí da região que querem descer com o PET, querem parceria com os filhos e tudo mais, é uma ótima opção. E aí